O campus da Unira, aqui do município de Rolim de Moura, vai abrir oportunidade para 10 pessoas fortalecer os seus conhecimentos, enfim, buscar algo melhor no meio da educação. A gente vai conversar com a professora Elayne, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para que você em casa possa entender do que a gente está falando. Professora, processo seletivo, enfim, é a Unira abrindo oportunidade para que as pessoas possam crescer um pouco mais e também entrar no mercado de trabalho. Isso mesmo. Aqui no campus de Rolim de Moura, nós temos um mestrado do programa de pós-graduação Ensino de Ciência da Natureza. É um mestrado gratuito. Nós estamos com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Nós temos 10 vagas com professores que trabalham na área de ensino de Biologia, Física, Química, Educação Infantil, História da Matemática. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro, as inscrições são online. Vocês podem acessar o site do programa, que é o www.pgecn.unir.br Ou mesmo na página geral da Unir, vocês encontram as informações e aí vocês podem se inscrever. A inscrição é pela plataforma da Unir, totalmente online. Vocês têm que submeter os documentos pessoais e também têm que escrever um projeto de pesquisa de até 10 páginas para concorrer. A seleção vai se dar em três etapas, sendo a primeira etapa classificatória e eliminatória, que consistirá da avaliação do projeto de pesquisa. A segunda será a defesa desse projeto de pesquisa, que o candidato fará por videoconferência. E a terceira etapa será a avaliação do currículo acadêmico. Então são 10 vagas. A gente pede que todos que têm diploma e licenciatura ou bacharelado com habilitação e licenciatura estão aptos e podem se inscrever até o dia 30 de setembro. Professora, especificamente não só para Rolim de Moura, para os municípios vizinhos também. Isso. A sede do programa é aqui, mas a gente tem alunos de todas as partes, de todas as regiões de Rondônia. Então todo mundo pode se inscrever, as aulas geralmente são condensadas, então o aluno pode vir durante um período específico fazer as disciplinas e ser orientado aqui pelos professores. Nós somos representantes dos discentes, nós acompanhamos todo o processo seletivo, tem algumas competências que são designadas para nós. E nós estamos aqui convidando todos os professores e pessoas que possuem licenciatura para estar concorrendo, se inscrevendo nesse processo seletivo, que deseja alcançar uma qualificação maior. Hoje é dia 21, então é até o dia 30, os dias para se inscrever realmente está na reta final. Isso, perfeitamente. O dia já está, o edital vai até o dia 24, provavelmente será prorrogado, por mais alguns dias aí, mas o quanto antes melhor, para estar se inscrevendo, para não estar perdendo tempo, não deixar em cima da hora.